Incrível, hoje ela tá demais, incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá surtadona, tem que ver o que ela faz Muito embrasada na maconha, essa mina tá demais Vai piranha, cai, rebolando vai Trava o seu negócio, você bem, você joga Trava o seu negócio, não fica no pai Vai piranha, cai, rebolando vai Trava o seu negócio, você bem, você joga Tá com você, só na pica do pai DJ DN, acertando tudo que lança É pau nelas, 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 pau nelas Toma, toma, chama que chama, 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 toma, 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 toma Joga aqui, joga aqui, joga o bundão Joga o bundão, joga o bundão Joga aqui, joga aqui, joga Ai joga o bundão, ai joga o bundão Joga o bundão, joga o bundão Joga aqui, joga aqui, joga Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá surtadona Tem que ver o que ela faz Muito embrasada na maconha Essa mina tá demais Vai piranha, cai E volando vai Pra você nega, você me cê joga Tá com você, só na pica no pai Vai piranha, cai E volando vai Pra você nega, você me cê joga Tá com você, só na pica no pai DJ DN, acertando tudo que lança É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas Toma, toma, toma Chama, chama Toma, toma Joga o bundão, joga o bundão Joga aqui, joga aqui, joga o bundão Joga o bundão, joga o bundão Joga aqui, joga aqui, joga Joga o bundão, joga o bundão Joga o bundão, joga o bundão Joga aqui, joga aqui, joga Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado